Olá família, como está? Deste lado vai, tudo bem? Graças a Deus, eu tenho o meu próprio esforço, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu estou neste vídeo de hoje para te contar um facto muito interessante, do mesmo jeito que acontece em várias cidades grandes desenvolvidas que o lixo transforma-se em luz para aqueles que sabem reaproveitar. Aqui estamos em Vilanculos e existe um lugar, só que agora já se está a fechar a lixeira, mas tira-se daqui muitos bens com vista que eles sejam comercializados e depois fazer-se a renda do pessoal que aqui mora. Então, agora o município já anunciou que vai fechar e tal, mas existem ainda algumas coisas que estão aqui, que dá para tirar, dá para vender, dá para reaproveitar. E não só, existe ali um lugar onde as coisas são armazenadas e depois levadas para lá. Principalmente o plástico é uma das coisas que se aproveita muito tirar da lixeira para poder se meter em sacos e se transportar para a capital. Então, as coisas ficam ali armazenadas, vou te mostrar daqui a pouco, se não surgir alguém a proibir. As coisas ficam ali armazenadas e depois são colocadas em caminhões e transportadas até a capital e geram dinheiro. É desse tipo de produto que sai o sustento para crianças, velhos, idosos, lares e tantas outras coisas. Crianças estudam graças ao dinheiro que sai. Então, aqui a minha atrás é onde fica a lixeira. Lá do outro lado tem duas entradas. Entrada para caminhões está lá do outro lado e aqui é mais uma outra entrada. O dia está um pouco assim, meio que nublado. Não meio que nublado, está nublado o dia hoje e vai ser um pouco complicado. Tu veres com nitidez as coisas, mas eu quero te mostrar porque hoje é o meu último dia e eu não quero que tu sofras. Por aqui ainda entra um e outro caminhão, mas já tem algumas correntes que proíbem a passagem de muitas pessoas lá para dentro. Então, vão ter que criar um outro aterro sanitário para poderem deitar o lixo. Agora vamos lá ver. Ok. Oficialmente este lugar está para ser fechado e aqui estão os cadeados que demonstram isso. E aqui tem a lixeira em si e lá do outro lado o fogo. Ainda não está oficialmente fechado porque... Não sei, não sei. Não tenho informação completa com relação a isso. Mas ali estão as coisas. Entende? Então, é daqui que tira-se o ganho. Eu não posso, não vou muito entrar para lá por causa da questão da legalidade e tal. Então, muita gente trabalha no ramo e conforme vés. E fazem parte do pessoal que tira o sustento daqui. Então, vamos atravessar a rua para poder te mostrar a questão do lixo em si. Teve informação de que aqui o carro do município saiu para carregar outro lixo e ele está a caminho daqui. Então, lá vou eu para poder te mostrar aquilo que eu te prometi. Então, deste lado aqui, depois que se tira o lixo dali, vem-se armazenar aqui o plástico para poder se levar e ir se vender na capital, no Maputo. E onde existe a indústria transformadora que transforma estas garrafas em mais outras garrafas ou em qualquer outra coisa. Entende? Então, o plástico aqui vira oportunidade. Plástico, ferro, mas principalmente o plástico é a coisa que mais se armazena aqui. Seja o plástico, aquele plástico de colocar coisas ou pet, garrafas pet e por aí vai. Então, aqui é onde termina todo o resíduo. Ou seja, é onde começa mais uma jornada destas coisas que nós julgávamos que tivessem conhecido o seu fim. Então, por aqui começa mais um outro caminho que precisam fazer para poderem alimentar as nossas mães que aqui vivem. Agora, vamos lá conversar. Então, este tipo de atividade, tu vês muito na capital, Maputo, essas coisinhas todas. Nas demais cidades, tu não consegues ver, quer dizer, nas cidades em que eu vivo, no caso, ou que já vivi e tal, não é notória esta atividade. Então, isso demonstra que aqui neste lugar existe uma economia que funciona tão bem, tão bem. De tal forma que alguns aqui, locais no caso, acabam pegando um e outro utensílio, reparam porque as pessoas não deitam exatamente coisa completamente podre. Existem algumas coisas que ainda são aproveitáveis e eles pegam essas coisas, reparam e vão vender. Não só, se tira lenha por aqui, entende? Porque existem aqueles que cortam árvores em casa e deitam e tal. Então, pega-se nessas árvores e transforma-se nessas coisas. Tipo, pega-se a lenha que sai das árvores e depois leva-se para casa. E não só. Pega-se também na questão do ferro. O ferro é levado e vendido para sucatas e por aí vai. Então, a economia está a funcionar. Bem ou mal, a economia está super bem e está a funcionar assim que é. E está a fazer com que as pessoas consigam pagar estas contas. Vilanculo é um lugar muito tranquilo. Eu te convido, este vídeo vai ser ligeiramente curto porque só te queria mostrar a lixeira e te falar que o pessoal tira os seus ganhos dali. Só que por já estar fechado aqui, viva! Por estar fechado aqui, eu não vou muito entrar para lá. Mas pelo menos quando tu vieres para cá, está ao longo da via, bem no início da própria vila. Quando tu entras para a vila, já vais poder ver do lado esquerdo a lixeira. Eu não sei quando é que vais vir para cá e até quando tu vieres, vais conseguir ver, ok? O que é que achaste deste vídeo? Foi nice! Se tiver sido, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. E este vídeo eu gravo num dia em que estou aqui nas últimas circunstâncias. Eu estou nos últimos minutos e gravei muito hoje. De tal forma que já estou cansado e preciso repousar. Por agora é tudo família, vamos nos enxergar no próximo vídeo. Fui!